Olá, Alexandra. Bem-vindo. Estou com tantos beijinhos, que bom. Já o Mário foi a mesma coisa. Como é que tu estás? Estou bem, e tu? Estou ótima. Ainda por ser um prazer receber-te aqui mais um livro, mais uma maneira de ajudar os portugueses que querem perder peso, mas sem gostar muito. Muitos parabéns pelo sucesso do anterior. Foi um prazer também estar contigo nesse caminho. Muitos parabéns. Obrigado, eu. Muitos parabéns, o prazer foi meu. Mas agora falemos deste outro presente maravilhoso. 90 dias para emagrecer com muito gosto e pouco gasto. Temos um bocadinho de tudo aqui, não é? É verdade. Esse livro foi para dar continuidade à trilogia dos livros que eu estava a falar sobre sustentabilidade alimentar. E esse Emagreça Sem Sacrifícios é um livro que vai ter praticamente três grandes temas. É o plano alimentar, os esquemas alimentares que está dividido em mulheres e homens, porque cada sexo difere, exatamente. Temos as receitas que são saudáveis e que as pessoas lá em casa podem pôr em prática juntamente com a família, porque muitas vezes a família não está a fazer dieta, não é? O que é uma chatice, não é? Porque tens lá em casa alguém a fazer dieta, mas depois os outros a comerem e a saborearem coisas assim deliciosas à frente de quem está de facto a querer perder peso e torna-se complicado. Portanto, tem que desenvolver a família toda. Mas nesse caso, já não corremos esse risco porque as receitas são saudáveis e bastante saborosas. Qualquer um lá em casa pode... Pode fazer. Exatamente. Conta-nos só um bocadinho. Comecemos, já porque estavas a falar sobre isso, os segundos 30 dias sem sacrifícios para mulheres. Por exemplo, o menu do dia 31 ao dia 60. Portanto, o livro tem esse esquema alimentar que eu propus. A pessoa, se não quiser estar a pensar, segue o esquema que está proposto. Ou então, depois, mais à frente, tem a outra possibilidade. Ou seja, a pessoa não pode fazer nenhum tipo dessas refeições, ou porque não gosta de leite, ou porque não gosta de queijo. Tem sempre a possibilidade de adaptar e escolher outro tipo de alimento. Para as mulheres, o sacrifício é maior? Eu acho que não existe sacrifício, Ana Rita, porque tu sabes que as mulheres fazem mais dietas que os homens. Logo à partida, já têm sempre conhecimentos. Fazem a dieta acompanhada por um nutricionista, um dietista, um médico, o que quer que seja. Ou então fazem aquelas dietas voluntárias que aparecem nas revistas. Ou mesmo aquelas dietas daqueles livros que vêm traduzidos do estrangeiro e aplicam. Neste caso, eu acho que este livro acaba por ser adequado à sociedade portuguesa. Porque nós seguimos uma dieta mediterrâneca e nós devemos segui-la. As dietas hiperproteicas, a dieta da sopa, eu acho que não corresponde à filosofia portuguesa. E os resultados não têm sido muito bons. O último capítulo que acabei por estar escrito no livro vai ser praticamente sobre exercício físico low cost. Em que a pessoa pode fazer o exercício em casa ou na rua, acompanhado ou sozinho e ter os benefícios do exercício e da dieta. A Joana, por exemplo, fez aqui e demonstrou alguns exercícios que muitos deles estão aí no livro. Exatamente. E que são tão simples de fazer e que de facto mudam completamente também o corpo e a boa forma das pessoas. Falavas da gastronomia mediterrâneca, a nossa, lá está, os peixes, moluscos, crustáceos. Também como podemos adaptar aquilo que a nossa gastronomia tem de melhor para fazermos esta dieta. Mas lá está, sempre com muito sabor. Sim, porque é aquilo que estavas a dizer, Ana Rita. Se nós estamos a comer em casa só peixe e cozido é o que a maioria das pessoas faz e não deve fazer. Porque se nós temos as ervas aromáticas, temos as massas, o arroz, pode ser tudo incorporado na nossa alimentação, mas com peso, conta e medida. Eu não vou dizer às pessoas para comerem duas ou três colheres de servir de arroz, mas duas, três, quatro colheres de sopa de arroz. Portanto, a quantidade que deve corresponder para o nosso tipo de alimentação. Perdão, acaba por ser importantíssimo, Alexandre, esta parte que tu falas, de facto, de sustentabilidade alimentar, mas que tem muito a ver com algo que tu falas muito e tens vindo a passar em mensagem, que é o mais interessante também, ou que também é uma das coisas muito importantes que tu falas, que é aprender a comer. E que agora a dieta já não é uma dieta, é de facto as pessoas aprenderem a comer, a terem uma outra forma de estar e depois, consequentemente, faz com que percam peso e sejam, de facto, até muito mais felizes. É isso também que tu procuras com isto, não é? Diceste tudo, tu disseste tudo. 90 dias é muito pouco. Porque aquelas dietas de 30 dias, de 21 dias... Ou seja, de uma semana. Ou de uma semana, são dietas que fazem com que a pessoa perca peso, mas à custa da massa muscular e da água. Portanto, a pessoa acaba por perder volume e fica mais leve, mas a massa gorda mantém-se. Continua. E não tiveram aquela educação alimentar que eu tento transmitir. Os 90 dias faz com que a pessoa consiga, então, porque todos os meses eu faço restrições calóricas. Em cada 30 dias há uma restrição calórica para a pessoa ter resultados. Começas, então, de uma forma muito tranquila e depois vais cortando. Exatamente. E acaba por ser saudável, porque a pessoa está a ingerir à mesma os nutrientes, as vitaminas, as fibras, as proteínas, as verduras, os hidratos carbónicos que são fundamentais para o nosso organismo. Obviamente. E quando falamos de fibra e de arroz e de outro tipo de coisas, os acompanhamentos costumam ser, às vezes, os problemas mais graves à mesa dos portugueses. É assim, o que eu vejo nas minhas consultas é que as pessoas têm tendência a comer só ao almoço e ao jantar o peixe cozido ou a carne grelhada acompanhado com salado ou legumes cozidos. Mas eu acho que isso é um sacrifício. Estão a restringir bastante a alimentação. Estamos a falar de sacrifícios, não é? E de aprendermos, de facto, a alimentarmos. Mas o que é certo é que não há sucesso nesta dieta também se não tivermos exercícios físicos certos. Que também colocas aqui, porque não esqueces de nada, não é? É verdade. Pedi conselhos a um professor de educação física, o Claudio Santos, e então ele acabou por fazer dois programas, o primeiro do primeiro dia até aos primeiros 45 dias, e depois um segundo programa de exercício para, então, puxar mais pela pessoa, para conseguir, então, também a perda de peso ser mais sustentada no tempo. Obviamente, porque falávamos também da massa muscular, não pode ser só aprender a alimentarmos, é aprendermos a cuidar de nós com exercício físico. E desta vez, com baixo custo, conta-nos tudo. É assim, o que o Claudio tentou fazer foi através de uns elásticos, de um pequeno tapete, que a pessoa pode adquirir nas lojas de desporto com baixo preço, e, então, fazer os tais exercícios, os tais programas que ele fez, para que ali, a parte da alimentação, com o exercício físico, para, então, também ajudar àquele emagrecimento e àquela queima daquela massa gorda. Claro, até porque olhando para ti, tu estás sempre assim, tão fit, tão em forma, nutricionista, que te cuidas e, efetivamente, dominas muito bem a alimentação, mas também cuidas de ti e fazes muito exercício. É impressionível. Se tu fosse às minhas consultas e se eu tivesse assim, fosse uma bolinha, tu ias seguir aquilo que eu te ia dizer? Pois, se calhar seria um bocadinho diferente. Se ele está assim, se calhar não resulta, não sei. Mas olha que às vezes, às vezes, em casa de ferreiro, Espeito Pau costuma-se falar. Este é um livro fabuloso mesmo. Estas são as regras e dicas que, lá em casa, as pessoas têm mesmo que conhecer, sobretudo, para se mentalizarem para uma nova fase da vida, não é? Eu acho que é importante a pessoa ter conhecimento que tipo de dieta vai fazer, porque as pessoas seguem esquemas alimentares, dietas completamente descabidas. Eu só te vou dar um exemplo. As dietas hiperfroteicas, em que a pessoa está sempre a comer os fiambres, fatias de presunto. E esquecem-se que esses alimentos são ricos em possíveis cancerígenos. Também sal. E o excesso de sal sabe-se, através de estudos científicos, que no nosso estômago, se tiver helicobacter pylori, que existe maior prevalência no Ocidente, portanto nos europeus, que pode, depois, mais tarde, desenvolver um cancro no estômago. Portanto, é importante a pessoa seguir uma alimentação adequada... O seu organismo? Exatamente, ao nosso estilo de vida. Obviamente. Ao nosso estilo de vida, acima de tudo. Até porque depois também tens estas tabelas, estas dicas essenciais que vais indicando para a pessoa, ao longo destes 90 dias, ir alterando a sua reforma alimentar, digamos assim, e a sua forma de comer, de acordo também com essa tua tabela, não é? Sim, porque é importante tu também ires modificando, teres uma variedade na tua alimentação. Então, sempre, vamos supor, ao pequeno almoço, leite com torradas, leite com torradas, chegas a determinada altura que tu estás cansada de leite com torradas. Há pessoas que não, nas consultas de reparo, que tem que ser sempre aquele pequeno almoço, porque é aquele pequeno almoço que gostam e se sentem bem. Mas há outras pessoas... Não há problema com isso? Não, mas o que é importante é que a pessoa tenha a noção que pode variar. Pessoas que comem leite com torradas, amanhã pode fazer leite com cereais, um queijo fresco com pão e bebe um chá. Portanto, pode ir adaptando. Variando. E se calhar o corpo também vai recebendo outros nutrientes, que de outra forma se torna muito difícil. Exatamente. O que é importante também compreender é que, de facto, neste livro tu também falas da questão de gastarmos muito pouco dinheiro ao pensarmos na nossa saúde e na nossa boa forma. Sim, porque as pessoas podem, com os descontos, com as promoções, com os cartões de fertilização que existem nas grandes superfícies comerciais, adquirem esses alimentos mais baratos e enriquecerem a alimentação com eles. Já vem... é aquilo que eu estava até a dizer no livro das cascas, que tu fizeste o prefácio, é seguir aquela filosofia... Da sustentabilidade, claro. Porque acima de tudo fizeste um excelente prefácio e pronto, e é um sucesso que tu já sabes que o livro das cascas está a ser traduzido para espanhol. Sim, é verdade. Também muitos parabéns a ti por isso. Temos então também um nutricionista português, agora também ensinar aos espanhóis como podem, de facto, também se alimentar de uma outra maneira. Claro, eles olham para ti, olham para os portugueses fit e querem também seguir essa ideia. Claro, obrigado. Fico feliz por ti e que este livro também seja um sucesso, porque também... Já é. Já é? Já está a ser? Já é um sucesso. Boa. Já está a ser um sucesso. Tenho essa experiência através do Facebook, do e-mail, portanto, tenho recebido bastantes mensagens e também respondo às pessoas quando têm algumas dúvidas. Ainda bem. Neuza, um querido, também estás sempre disponível para ajudar as pessoas a mudar a vida delas. Muito obrigada. Obrigado de ver. Muito obrigada, é um prazer. Sem sacrifício. Beijinhos.